Música Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Lembrando que eu oro pela sua vida, espero que o programa de hoje possa fazer bem a você Já começo o programa de hoje com o versículo bíblico em Salmos 78, olha o verso 5, o que diz Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas Revelando um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso Esse é o Deus que você crê, esse é o Deus que te ama Esse é o Deus que tem uma mão invisível no lêmero teu barco e que cuida de você todos os dias da sua vida Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre vencendo o gigante Será que você já passou por algum Golias da vida? Algum gigante da vida? Vamos falar sobre esse Deus que nos dá vitória em meio às turbulências, tribulações, tentações que passamos no nosso dia a dia Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor na Igreja Batista Vale de Bênção Dirigente da Vale de Bênção de Vargem Grande, bacharel em Teologia e conciliador de Justiça Wilton Gonçalves, bem-vindo Antenados na Geral Muito obrigado mais uma vez por estar aqui em companhia dos nossos amados irmãos E quero assim agradecer a Deus por essa oportunidade E também podemos assim explorar muito bem a Bíblia Para dizer a você como é que você vai conseguir vencer um gigante a cada dia Porque cada dia tem um gigante na nossa vida, né? Então que Deus abençoe e que ele possa tomar conta desse nosso bate-papo Ele também, que é pastor da Igreja Cartas Vivas, é músico, pastor Alexandre Pires Porque tá Barros ali, botaram Barros, mas é Pilar Alexandre Pires, olha, já pensou? Alexandre Pires virar pastor vai ser uma... é cantor, mas é Alexandre Pilar Já aconteceu outras vezes, cara E o Alexandre Pires, eu tenho visto ele tocando as músicas cristãs Tu viu no Facebook? Eu vi já, compartilhado É profético, Barros É profético Não é o Pires, é o Pilar Amém Mas que é pastor Bem-vindo, viu, meu amigo? Cara, muito bom estar aqui Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria e graça para conduzir o programa Amém Maravilha! E ele também, que é auxiliar na Igreja Batista Vale de Benção Bacharel em Teologia Hoje tá cheio de valiana aqui, tem duas valianas, vale de benção Edson Júlio, bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral Muito obrigado, meu amigo Pastor Pablo Mais uma oportunidade de estarmos aqui Feliz com os queridos aqui pastores presentes Que Deus possa nos abençoar nesse dia Ou mais esse assunto Muito bem, vamos lá então para a abordagem de hoje Na vida, todos nós temos que enfrentar gigantes Os Golias que se apresentam para nós Talvez o Golias de muitos seja o desemprego A perda de um parente, a crise financeira, enfim Todos nós precisamos travar duras batalhas diárias Para nos mantermos firmes A Bíblia conta que antes de enfrentar os gigantes Golias Davi lutou com o urso, com o leão Quais os ursos e os leões e quais os Golias que você tem matado diariamente? Hoje vamos falar sobre os gigantes Os gigantes que vencemos Pastores, vamos lá Como cristão podemos lidar com Como é que você, Pastor Hidro, já passou por gigantes, por olias, por urso Como é que o cristão deve lidar com as lutas do dia a dia? Bem, Pastor Pablo Conforme as lutas vão se avolumando em nossas vidas Nós vamos adquirindo experiência Mas a cada luta Nós devemos colocar em mente Porque cada batalha nós devemos ter uma estratégia Nem toda luta você deve lutar com as mesmas armas Então, para o cristão, primeira coisa Confiar no Senhor Confiar no Senhor E ter em mente também Que nem toda luta nós vamos ganhar Tem vezes que você precisa dar um passo atrás Para tomar impulso e avançar Porque certa luta na nossa vida Nos traz, assim, um sentimento de fraqueza Mas não é fraqueza Às vezes nós temos perda O cristão tem perda Tem uma palavra que eu gosto de usar muito Que é chamada resiliência Se você perde algo Não fica chorando porque aquilo você perdeu, não Levanta a cabeça Coloca na mente Que o Senhor vai prover alguma outra maneira Mas você precisa estar na brecha Você precisa caminhar Não é porque você ganhou um tiro Que a guerra acabou A guerra não acabou Nós precisamos avançar cada vez mais Porque certamente Enquanto nós vivemos na face da terra Nós teremos lutas E pelo visto Daqui pra frente As lutas não serão pequenas Teremos lutas aí Com diversos ramos da sociedade Nós vemos aí pela política Nós vemos aí pra outros que já se manifestam Atacando o evangelho Ele vai falar de tribulação e grande tribulação E grande tribulação Então é necessário Cada vez mais o povo estar unido Porque um reino dividido Ninguém Não subsiste Então cada vez mais Eu vejo que Em cada rua No outro dia Alguém me falou assim Poxa Mas tem Um bocado de igreja Uma do lado da outra A resposta foi Mas tem um bocado de botiquinho Um do lado do outro Também Ninguém fala nada Mas o que que acontece Em relação aos cristãos O pastor De uma igreja Pode visitar o outro lá Fazer essa aliança Porque é tudo pra um reino só Então é necessário Que a gente possa estar unido Porque vai chegar o momento Que nós precisamos estar Bem Bem coeso Pra enfrentar essas dificuldades Edson Amém Então Esse é um assunto Bastante concernente Ao meio cristão Onde Por muitas das vezes Nós vamos ser alvos Alvos De uma contrariedade Alvos De colocações Que não são tão comuns De afirmativas Que não são Totalmente condizentes Com aquelas Que a secularidade Coloca Nosso século XXI Mas de fato Quando a gente fala De gigante Biblicamente A gente observa Grandes obstáculos A gente observa Grandes barreiras Ou grandes situações Que nos frustram Nos afligem Ou pelo menos Tentam Fazer isso Conosco Eu preciso Me ater aqui As palavras Do nosso mestre Aos ensinamentos De Jesus Cristo Não poderia Ser diferente E eu me atenho As palavras dele No livro de João Capítulo 16 Versículo 33 Tenho vos dito isto Para que em mim Tenhais paz No mundo Tereis tribulações Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então eu sou grato Ao mestre Quando ele nos orienta Dessa maneira Ele não nos deixa enganado Ele está dizendo aqui Parafraseando Vão acontecer circunstâncias Que serão como gigantes Na sua vida Vão acontecer circunstâncias Que vão querer te parar Te paralisar Te deixar sem ação Sem nenhum tipo de reação Mas ao mesmo tempo Ele está nos dando Uma força extra E dizendo Olha Tenha um bom ânimo Porque eu venci E quando ele está se colocando Como vencedor Ele está se colocando Como a pessoa de homem Porque a gente sabe Que a natureza de Cristo É 100% homem E 100% Deus Só que Filipenses afirma Que ele se abdica Das prerrogativas de Deus E como homem Ele vence Então ele nos dá A oportunidade De vencermos também Então é diante Dessa palavra Diante dessa força Que como cristão Eu posso vencer Todas as barreiras Gigantescas Que surgirem Na nossa vida Graças a Deus Pastor Alexandre Então A gente está escrevendo Um livro Falado Os cinco gigantes Que Davi venceu É Que na verdade Aquele texto De 1 Samuel 17 Que fala De uma certa forma Um pouco Mais um resumo Da história de Davi Se você analisar Todos os Os pontos Ali você vai revelando Tanto o que ele fazia Ele vai se declarando Ele vai abrindo O coração dele Mas assim Não para não entregar o livro Mas é muito interessante Dois pontos importantes Antes de matar O gigante Golias Ele matou um gigante Chamado Saul Porque A Bíblia Sempre vai nos apontar Através de um resumo histórico E teológico Práticas de vida E é nesse ponto Que a psicologia Ela usa até mesmo Para trazer Essa conexão Homem E comportamento Esse ensino O que a Bíblia promove Como se comportar Diante disso Então Esse gigante Na verdade Ele tem algumas reflexões Por que eu digo Antes de Golias Teve Saul Porque nós podemos Enquanto cristãos Querer lutar Na força do outro Na experiência do outro Então a primeira coisa Que a gente tem que entender Diante das adversidades Que nós temos É que a experiência Do pastor Wilton Wilton Do pastor Edson A sua, Pablo São suas experiências Entendeu? Foi o caminho Que você encontrou Para encarar Uma certa adversidade Por isso eu temo muito Com receitas cristãs Para encontrar desafios Deus é um Deus Da intimidade E para cada um Ele vai revelar Um caminho Mas nós podemos entender Por que eu estou dizendo isso? Porque Saul Quis imprimir em Davi As suas armaduras A sua experiência Como ele acredita E todos nós Diante de desafios Vamos encontrar Saús perto da gente Que vão querer Padronizar Como a gente vai agir E eu tenho muito medo Até mesmo De pregadores Pastores Que querem trazer Fórmulas para as pessoas De como elas Têm que fazer Quando a nossa Principal fórmula É ensinar as pessoas É ouvir a voz Do Espírito Santo E a sabedoria Que Deus A estratégia Que Deus vai dar Para cada um Você que está Ouvindo aqui Precisa entender Que não importa O desafio Essa madrugada Uma grande querida Estava no Inca Passando mal O Inca Não tinha leito Para internar Eu vou sair daqui Para saber Como é que ela está Você está entendendo Olha que gigante E chega uma hora Cara Que não existe Padrão Então Acho que a primeira arma Que Davi teve que encontrar Foi a arma da intimidade Nós precisamos entender isso Nem a nossa teologia Produz isso O que produz A primeira arma Que todos nós Temos que fortalecer É a convivência Com o Espírito Santo Depois ele encara O gigante Golias Que aí tem outras estratégias Que você ficar falando Depois tem que comprar esse livro Depois bota para trás É interessante Que eu vi um rapaz Falando sobre Uma frase interessante Ele disse o seguinte Deus Ele De todos os seus filhos Só existe um filho Que não cometeu pecado Que é Jesus Mas ele falou o seguinte Mas de todos os filhos Nenhum deles Não viveu sem sofrimento Até Jesus sofreu Todos os filhos Passaram por sofrimentos Por gigantes Isso eu achei interessante Aí numa certa pregação Eu falei o seguinte Que o valor de uma causa Na verdade Ele não é determinado Por benefício Que você recebe Por essa causa Mas o valor de uma causa Ele é determinado Pelo preço Que você está disposto A pagar por essa causa Então parece Que a aprovação Gigante Golias O urso Leão Eles são estratégias Até pode ser De Deus Podemos considerar assim Para provar Nossa fé Para saber Que tipo de ouro Está sendo Preparo Já passou por alguma Circunstância De vício na vida Wilton E como é que você lidou Com ela Bom Eu já passei Por certas dificuldades Mas hoje Como cristão O meu olhar Também como conciliador É chegar A um ponto Onde que possa Hiver um acordo Se possível Né Porque é necessário Que nós tenhamos Paz com todos Não adianta você vencer Uma causa E arrumar um inimigo Mortal Para o resto Da sua vida Né E também Que vale você Ganhar uma causa Ou você For beneficiado Por algo E que você vê Que uma pessoa Está totalmente Ficar desassistida Desamparada Isso também Isso nos constrange Porque tem pessoas Que cometem Certas Inflações Certos Delitos E que De repente Você está Totalmente certo Mas se você O aplicar Também A tua misericórdia E você Fazer entender Que através De você Abrir mão Você vai conseguir Ganhar aquela pessoa Para Cristo Porque principalmente Se tocando Na parte material Que a parte material Certamente Que você pode Alcançar Futuramente Trabalhando Mas é necessário Que a gente possa Buscar cada vez Mais esse entendimento Esse olhar Que não é o olhar Do mundo Porque você pode Ganhar Através de uma Família De uma pessoa Você pode ganhar A família toda E através Dessa família Você pode ganhar Uma rua Um bairro Através de um fato Que você está ali Que você Tanto ao mesmo Tanto você Não tem que ganhar Eu vou vencer Não Espera aí Vamos pensar nisso aí Vamos pensar em algo Que você possa chegar Assim Onde não tem O vencedor Onde que todos Possam ganhar Os dois Porque existem competições Que os dois ganham Não tem vencedor Um só vencedor Os dois ganham Então É mais ou menos Por esse caminho Já se tratando De algo Que fere Os princípios De Deus Aí é diferente Porque a gente tem Sempre que ser ético Toda batalha Que a gente enfrentar Tem que ser ético Se possível A paz A gente tem que Buscar a paz Edson já passou Por alguma luta Na vida E como você lidou Com ela Meu Deus Você fazendo Essa pergunta aí Se eu já passei Olha eu já passei Por muitas coisas E estou passando E eu sei Que ainda vou passar Se o nosso mestre Passou Nosso mestre Jesus Quem somos nós Para querer Não passar Mas de fato Como homens A gente deseja Não passar Ninguém gosta de sofrer Ninguém gosta de sofrer A gente espera o bem Só que o mestre Já nos orientou Como eu disse Em outra oportunidade Ele disse Que haveriam Essas Interpérios da vida E de fato Quando a gente observa O próprio apóstolo Paulo Falando Ele vai dizer Que é necessário Se revestir De toda armadura De Deus Por causa Do dia mal E o dia mal Vai chegar Chegou para Muitos de nós aqui E para mim Chegou Com certeza Olha Por circunstâncias Eu me vejo Às vezes A gente chega A quase perder A esperança A gente chega Como homem Externalizando Os nossos sentimentos Mais íntimos Elias e Davi Passou por isso Verdade Entraram em quadros De depressão Então isso Por muitas das vezes Vai querer nos abater Mas Quando a gente Se atrela E se agarra A força do Espírito Santo de Deus Eu acredito Que não há Outro modo Pablo Não há outra Maneira De suportar Certas circunstâncias Que não seja A força gerada Pela pessoa Do Espírito Santo de Deus Porque enquanto Vêm circunstâncias Que nos arremetem Ao chão O Espírito Santo Sempre com a sua mão A calentadora Nos segura e diz Eu estou contigo Nesse negócio Consolador Que Jesus fala Deixou conosco Consolador Vamos para um break Esse bloco Foi para a conta Vamos para aquele Rápido intervalo Você que está aí Gostando Sendo edificado Espero que esse programa Esteja fazendo muitíssimo bem A você Não saia daí Viu Antenados vai Mas volta Já Já Estamos de volta Aqui para o segundo bloco Do Antenados Na geral Falando sobre Vencendo o gigante Será que você já passou Por algum gigante Na vida? Tenho certeza Que já deve ter passado Eu já passei Os pastores aqui Passaram Jesus passou Mas estamos de pé Vencendo para a glória De Deus Pai Lembrando que você pode Participar conosco Anotando o telefone Que passa aqui Debaixo da sua telinha Salve ele aí No seu Android No seu IOS No seu iPhone Mande para a gente Uma pergunta Mande para a gente Uma mensagem de texto Grava um vídeo No WhatsApp Brasil está aqui Assistindo nesse momento Esse programa Temos uma página No Facebook Onde colocamos ali Os recortes dos melhores momentos Então dá um joinha Curte lá Compartilha com seus amigos Visita nosso canal Que temos lá no YouTube Esse programa vai para lá Você vai poder rever também E nos acompanhar E ser abençoado E edificado Pelo Antenados na Geral Muito bem Pastores Vamos lá O que fazer Olha aí uma perguntinha O que fazer Quando vem O desânimo Diante das dificuldades Como é que é Alexandre Como é que a gente pode fazer Para vencer o desânimo É interessante Que todo grande desafio Começa com desânimo Você olha Para aquele desafio novo E vai Ixi É Exemplo Todo bom ministério Começou com Com descrédito Você vê pelos apóstolos O próprio Paulo Chamando de falso A hipócrita O próprio Cristo O próprio Pode vir alguma coisa De Nazaré O que é isso Então assim Eu queria deixar uma palavra Para você que está ouvindo Se você tem um chamado genuíno É bem É bem capaz Que ninguém acredita em você Isso é uma característica Pelo menos inicialmente Inicialmente Não assim Todo Eu me lembro rapaz A primeira igreja Que eu fui ministrar Ali em Bangu Eu nunca esqueço disso Deus falou para mim Eu falei Deus Caramba Que legal Vai acontecer isso Nem eu acreditava E aí Essas são as coisas do senhor E eu lembro Que a primeira igreja Que eu fui ministrar O cara me deu uma pipoca E falou Olha cara Tem água ali Tem alguma coisa errada Essa história Enfim Mas é Primeira coisa Para vencer o desânimo É a gente discernir A procedência disso Porque existem desânimos Que são consequência Da tua incredulidade Existem desânimos Que você começa a sentir Em função Da grandeza do desafio Mas eu acredito Que tudo se resume Numa seguinte coisa Você precisa de crer Naquele que te chamou Não é nem crer em você Mas crer naquele que te chamou E assim Igreja É uma história bacana Início do meu ministério Eu pensei em desistir Várias vezes Porque eu nunca quis ser pastor E até hoje Eu falo com Deus Assim sabe Até quando Esse negócio de pastoria Eu quero dizer Para os pastores Que estão assistindo Esse programa Que os meus últimos 4 anos Cara Eu revi o que é pastor E o pastor virou Meus super heróis Sabe Porque eu era Ministro itinerante Conferencista Vivalista Clamou pelas nações Participei de um monte De coisa bacana E quando pastor Na congregacional Igreja que me gerou Fiquei 5 anos Como auxiliar Mas nos últimos 4 anos Eu estou à frente De uma igreja Onde de uma certa forma Praticamente todas as decisões Até aquelas que eu não quero decidir E acaba tudo terminando em mim Cara E eu lembrei De um pastor amigo meu Bené Que é É o Gomes Não, não Lá da Quadrangular Em Curitiba E uma vez Eu conversando com ele Eu falei assim Cara Eu estou com uma vontade De desistir Estou desanimado Ele falou assim Alexandre Espera só um pouquinho Que eu vou te mostrar uma coisa Aí pegou uma caixa Ele falou assim Eu tenho 30 anos de ministério Meu filho Então eu quero te mostrar uma coisa Cara Ele puxou 30 cartas Todo ano Ele fazia uma carta Para a liderança dele Da Quadrangular Lá de Curitiba Pensando em desistir Então a gente vai conviver Com esse ambiente De desânimo Com pressão Com desafio Porque Uma vez eu ouvi o pastor Celas Malafaia Falando uma coisa Que eu nunca mais esqueci Meu primeiro desafio Era comprar uma Kombi Se eu não me engano Ele tinha uma bicicleta Queria comprar um sei Alguma coisa O desafio agora Era comprar um avião E os desafios Na obra do Senhor Nunca param Porque a obra Ela nunca para E os desafios São constantes Acho até que o desânimo É alguma coisa importante Porque nesse desânimo Você também vê Que você é homem Você vê que Deus é Deus E é Ele que faz A gente precisa aprender A lidar Pabllo Até com esses sentimentos De uma forma Mais amorosa Nutrindo a sua filiação Em Deus Sabe Quebrando Como a gente falou Já em outras vezes Aqui Quebrantando o coração Entendendo que isso Também é um estático Para você parar E fazer da sua força No Senhor Eu quero terminar Com Jeremias 7 Maldito é o homem Que confia no homem Que faz do seu braço A sua força Mas bendito é o homem Cuja força está no Senhor Será como uma árvore Frondosa Ou ribeiro das águas Por quê? Porque ele descobre Cara Que é Deus que faz E que Deus se move Debaixo da tua obediência O desânimo Às vezes nos leva Um caminho de submissão A obediência É importante Eu lembrei aqui Até de Mateus 6,33 Quando os discípulos Ali começaram a seguir Jesus Ficaram desanimados Com o que comer Com o que vestir E uma das estratégias Que Jesus deu a eles Para vencer Foi a reflexão Ele falou Olha aí as aves do céu O líder do campo Salomão Nem Salomão Em toda sua glória Se vestiu como Então assim A reflexão Refletir de quem é Deus Refletir Ué Deus está cuidando das aves Deus está cuidando dos cães Te faz confiar no Senhor É Ele vai cuidar de mim também A reflexão faz isso Agora pastor O pastor pode passar por desânimo Ele passa por desânimo também Ou é só o cristão Membro da igreja Como é que funciona Olha eu creio Que a primeira coisa O alvo é o pastor E ele está É o primeiro Cercado Primeiro ele está cercado Dentro da sua casa Pelaqueles que Foi chamado Para estar de frente De um trabalho E não crer Naquilo que Que você coloca Que você já pediu O Senhor Orientação Que é necessário Para ser feito Para aumentar O reino de Deus E você coloca Um projeto E você percebe Muitas vezes Que a pessoa faz corpo mole Ou não se envolve Integralmente Ou então a pessoa Não quer aquilo E está com diversas opiniões Mas uma coisa é certa O chamado é seu Devemos colocar isso em mente O chamado é seu Deus chamou Ainda que ninguém acredite Mas você precisa acreditar Né? Eu acho interessante Quando Davi Falou para Salomão Seja homem Ó Você precisa fazer isso aí Seja homem Tome a sua posição Você precisa fazer Você colocar a sua mão Em prática Os planos de Deus Você precisa colocar Em prática E certamente Nós vamos ter esse problema Né? Quando o Senhor Falou Moisés Meu servo é morto Né? Tenha bom ânimo E faça Eu creio Que o chamado De cada um aqui O chamado De cada um aqui É exclusivo De Deus E nós precisamos Confiar no Senhor Se de repente Eu tenho um irmãozinho Que tem um chamado E tem uma igrejinha Com três cadeiras Mas entenda Que é o reino de Deus Né? Entenda Que é o chamado dele Não importa O que importa É que ele precisa Exercer esse ministério E no exercício Do ministério Deus vai acrescentando E vai acrescentando Porque é uma Existe assim É uma visão Meia turva Em relação Ah porque a igreja grande É a igreja que tem mais poder Não é nada disso não O importante é As ovelhas serem pastoreadas É importante que Ganhe-se alma Ainda que ele nem fique aqui Porque na realidade Não é pra ficar né? Que ele possa sair Que ele possa Semear a terra E é diferente Então o nosso chamado É pra você Caminhar E você vê né Tu vê Deus falando O tempo todo Desde o antigo ao novo Isso é forte e corajoso Perseverai Tenha de bom ânimo Parece que quando Deus fala isso É porque o povo Tá sujeito mesmo A passar por esses Desâminos da vida Então assim O desânimo Não é algo ruim Ou é algo ruim? O desânimo É algo Perigoso Isso Ele nos estimula Nos estimula Tanto pra bem Quanto pra mal É Por circunstâncias Um pastor Vai estar desanimado Só que ele não vai deixar Isso transparecer Porque como o pastor Wilton disse O líder Ele é o alvo Se o líder cai Todos caem junto Uma coisa é você Estar desanimado Outra coisa é você Deixar aquele desânimo Te vencer Vencer o teu chamado Vencer as suas expectativas Então quando um pastor Ele é chamado Verdadeiramente por Deus Ou qualquer cristão Que seja Independente do cargo Da função Se ele tem certeza Do chamado Se ele tem intimidade Como até o pastor Alexandre já colocou Aqui anteriormente Se ele tem intimidade Com Deus Se ele sabe Em quem ele crê Como Paulo disse Ele vai conseguir Permanecer Ainda que desanimado E não tem jeito Uma hora ou outra Esse desânimo Ele tem que bater Em retirada Não existe Vento contrário Que seja permanente Paulo afirma isso Todo propósito De Deus Ele tem um tempo Determinado Para tudo O próprio Salomão escreveu isso Para todo Propósito Debaixo do céu Existe um tempo Determinado Então eu mesmo Por esses dias Eu estive desanimado Estive desanimado Estava um pouquinho Chateado Com algumas coisas Que acontecem E acontece É o dia mau E ali eu não sabia Muito bem o que fazer E o primeiro sintoma Que o homem desanimado Ele faz É querer Se recolher Ele quer se isolar Isso é uma estratégia maligna O ostracismo A depressão Você já não quer mais Estar com seus amigos E na verdade Deus ele começa a trabalhar Na unidade Quando você Está junto com amigos Então De repente Amigos começaram a me ligar Alguns amigos Mandaram mensagem E eu fui para uma reunião E ali o meu coração Começou a se acender novamente E eu vi Que na verdade Eu não estava preso Naquela concha Sozinho Ainda existiam aí Por volta de uns 7 mil Que estão na mesma circunstância E isso alegra o nosso coração E o desânimo Ele vai embora E eu fico muito feliz O próprio Davi Para eu encerrar aqui Essa fala Ele afirma Muitas são as aflições Do justo Mas o Senhor Livra De todas Será que Judas Passou por desânimo E desistiu Ali da chamada Ou Ananias e Safira Vamos citar Alguns personagens bíblicos Que desanimaram E abandonaram Eu vou dizer aqui Algo importante Você tem que Se o pastor estava falando Você pode ler um texto de Paulo Que é muito perspicaz Para esse momento Diz assim Em tudo somos atribulados Segundo a Coríntia capítulo 4 Versículo 8 Em tudo somos atribulados Mas não angustiados Perplexos Mas não desanimados Perseguidos Mas não desemparados Abatidos Mas não destruídos Trazendo sempre Por toda parte A mortificação Do Senhor Jesus O nosso corpo Para que a vida De Jesus Se manifeste Também em nossos corpos Eu acho Que a gente pode Até ser visitado Pelo desânimo Mas não pode Deixar ele Criar a vida Dentro de nós Para mim A figura mais triste E mais Ao mesmo tempo Eu vejo A figura profética Mais poderosa Mas eu também vejo A figura profética Mais triste Na vida de Elias Porque Elias Permitiu que o desânimo Implantasse dentro dele Uma amargura na alma Ao ponto Que ele se sentiu A única pessoa Buscando Deus Nos seus dias Aí ele diz Dentro de uma caverna Que ele começa Pai Só eu isso Só eu aquilo Isso O desânimo Não pode criar vida Por que? Quando o desânimo Começa a criar vida Você começa a se sentir Vítima Você começa a se sentir Injustiçado Você começa a se sentir Sozinho E você começa Desanimado O processo E aí qual o problema Disso? Por que que eu sinto Tristeza? Porque quando A alma desse homem Esse desânimo Encontra a vida Ele encontra Reprovação No seu chamado Deus pega E chega e diz Vem cá Elias Vou te mostrar uma coisa Tem sete mil ainda Que não se dobraram Você não está sozinho Nisso Por isso que a sua postura Foi muito importante Viu pastor? A Bíblia fala Que na multidão De conselhos A sabedoria E também restauração Renovo Para que esse desânimo Não construa a vida Dentro de gente Apenas perplexo O desânimo visitou Mas gente É por isso que eu gosto De lidar com as coisas Com outra perspectiva Por que? Porque aí Deus olha Para Elias E fala assim Elias valeu então Já que você chegou A esse nível Eu vou levantar outro Vou levantar Eliseu Para isso Então naquele momento Ali um homem Ele de uma certa Forma Reduz o seu tempo Ministerial E Deus já levanta Outra pessoa Porque isso é o problema Esses desânimos Podem até tentar Nos visitar Mas não pode ganhar a vida Por que? Porque aí você começa A ter visitações Na alma Você já começa A entrar numa visitação De depressão Você começa a ser visitado De uma auto justiça Você já começa A achar que só você É capaz de fazer as coisas Só você aquilo Então assim De todas as figuras Que eu podia te passar Eu não sei quanto Ananias e Safira Eu não sei quanto A Judas Mas eu sei te dizer Quanto Elias Elias cara Errou Errou muito Quando ele permitiu Que a sua tristeza Se transformasse Em auto justiça Porque é isso Que o desânimo Quer causar Então fica Eu só pra passar Uma dica aqui Porque tenha certeza Que os pastores Passam por desânimo Aquela frieza No coração Tem vezes que nós Vamos pra igreja Se arrastando Se segurando Pelas paredes Mas nós vamos O interessante É você O importante É você não ceder Ainda que você Chegue lá Sua boca Nem consiga Dar um glória a Deus Mas tenha certeza Que Deus está ali Que você é servo do Senhor Você tem um chamado Você tem uma responsabilidade Você é um ícone De referência Pra todos Que estão assistindo Que o inferno Não pode Ver você esmorecer Dessa maneira E que Deus Vai te usar De uma maneira Ou de outra Porque na realidade Nós devemos cumprir Esse chamado Independente Daquilo que nós Estamos sentindo O nosso sentimento O evangelho Não é sentimental Não é sentimental Não, eu estou triste As irmãs não vieram Bota outro Não, mas um cantor Canta você E começa a trazer Ô irmãozinho Vem pra cá Ajuda Fica na portaria Vamos lá Vamos varrer É isso que tem que acontecer Pastor Quando você conversa Com líderes Da igreja oriental Sobretudo o pessoal Da Coreia Sobretudo a Coreia do Sul Alguns irmãos na China Eu tive a oportunidade De conhecer alguns líderes Eles falam O problema da igreja ocidental É esse Não é que vocês Não se movam por fé Vocês sempre tem Problema com o sentimento Vocês querem fazer Coisas que vocês estão bem E a maioria dos problemas Se a gente luta Contra as trevas Poucos serão os dias Que você vai estar Oh, está tudo certo Quantas vezes eu fui pregar Pastor E não estava bem Mas eu tinha que ir pregar Porque o meu compromisso É com o evangelho Rapaz A intercessão Numa igreja na Coreia Antes do culto começar Você vai ficar impressionado Você imagina Milhares de pessoas Orando o dia inteiro Até o culto Cara Crianças Orando Tem hábitos de oração De duas, três horas Por dia de oração Que legal Órtir Vamos chumbrei Que um rápido intervalo Esse bloco foi para a conta Foi uma benção Aqui está sendo uma benção Você não pode perder Tem mais dois pela frente Tenados vai Mas volta já Antenaz Azeral Está de volta aqui Para o terceiro bloco Falando sobre os gigantes da vida Você já enfrentou algum gigante? Nós estamos aqui orando Para que Deus nos dê sabedoria Para consolar o teu coração E te dar sabedoria Para lidar com o gigante Com o urso Com o leão Que aparece no nosso dia a dia Principalmente nós Que somos cristãos Que andamos a contramão do mundo Um dia eu falei Olha, irmão Você está se convertendo Está achando que todos Os teus problemas vão acabar Porque Deus é soberano Não é bem assim não Alguns problemas vão até sair Mas vão surgir muitos outros Gigantes aí pela frente Porque tu está Lutando contra o mundo Lutando contra a carne E assim, pastor Como é que a gente pode Edson Falou que já enfrentou gigante Já enfrentou lutas Wilton Alexandre também Já falou que enfrentou E lidando sempre Com a reflexão Com a oração Com a intimidade Com Deus E assim É o novo convertido Que ele está vivendo Eu quando me converti Parecia que Deus estava Me carregando no colo Nada acontecia Era tudo maravilhoso Mas será que Como é que a gente deve Instruir o novo convertido Desanimando Porque assim Eu me converti O cara falou Cuidado Já já tu vai ver Que o evangelho Não é nada disso não Tu vai ver Vai enfrentar Eu não entendi aquilo Que ele estava falando para mim Ué, não estou entendendo Mas está tão maravilhoso Tudo maravilhoso O povo se amando A igreja louvando Como é que a gente deve Instruir o novo convertido Será que a gente deve Desanimar ele E mostrar Olha só Está preparado Porque tem um versículo bíblico Que fala sobre isso Se você quer construir Uma torre Primeiro vê Os fundamentos Como é que a gente instrui O novo convertido E o trabalho Com o novo convertido Devemos Botar ele na realidade Tu está preparado Para encarar O que vai vir pela frente Como é que é a instrução Eu tenho esse ministério Dos novos convertidos São duas De um lado E para o outro Novo convertido E todo tipo de velório Quem faz sou eu Morrer alguém Sou eu que faço E eu gosto de fazer Porque é a grande oportunidade Porque eu vejo Que corações ali Estão abertos Para poder falar Do amor de Cristo E falar realmente Quem é aquele Que vai nos salvar Mas voltando Para os novos convertidos Eu quando Na minha caminhada Eu senti Muita dificuldade Porque eu já me converti Com 46 anos E para poder Desconstruir tudo Uma pessoa com 46 anos Desconstruir tudo E construir novamente Uma nova visão Novo pensamento Hábitos Então eu tive Muita dificuldade Porque me converti Numa igreja Mas não fiquei Naquela igreja E eu saí procurando Jesus em tudo Quanto foi porta Batendo de porta em porta E as igrejas Foi quando Deus Deus fez um Ovelha Faz isso Ele atende E quando eu me vi Até a pastora Dani A esposa do pastor Pablo Me convidou E eu Naquele momento Eu me senti Assim Muito grato Ao Senhor Vou trabalhar Com os novos convertidos E até hoje Eu faço questão Porque é um amor Muito grande por eles Eu quando vejo Um novo convertido Eu vejo um neném Que eu tenho que carregar No colo Eu não posso Falar qualquer coisa Para ele Eu não posso Deixar ele atritar Com outra criança Como se fossem Criancinhas mesmo E passar uma mensagem Para ele No ponto Que ele possa ouvir E entender Eu não posso Já de antemão Dizer para ele Segura aí Porque tu vai vir Chumbo grosso Não, não posso falar isso Para ele Não posso falar para ele Olha, agora Apesar de ser uma realidade Não pode Não, não posso Até mesmo Porque vai espantar Como? Como é? Que eu já vim de lá Eu vim lá do mundo Eu fui chutado Eu fui espancado Eu fui cuspido Aí agora vem para Não, negativo Muito pelo contrário Né? Aí tem um aprendizado Então eu sempre fazia Café com Cristo Né? Eu levava eles para passear Então eu via assim Produzir dentro do grupo Um amor muito grande E eu vejo Nesse aspecto Que o novo convertido Ele precisa ser entendido Como a célula matre Dentro da igreja Porque é através Da vida deles Que vai haver modificação Porque você vai trazer O ensinamento Da santidade Do arrependimento Né? Da comunhão Da coletividade Então você vai Desconstruir E é tudo nivelado Pessoas de todas as idades Mas tudo nivelado E Cristo tem que ser O principal Preparando eles Para esse É uma coisa Uma coisa importante Sim Que eu percebo É que a gente não dá A devida importância Para esse momento A gente tem depois Problemas com crente Com 15 anos 20 anos de conversão Porque nos primeiros dias Os fundamentos Não foram lançados Existem quatro coisas Que eu percebo Que a igreja Precisa rever No lidar Com essas pessoas Os neófitos da fé Primeiro ensinar O que é o reino O que é o propósito Eterno de Deus O senhorio de Cristo E a vida E a obra de Jesus São quatro critérios Que todo cristão Deveria conhecer Para não dar problema Lá na frente Nossa igreja Tem uma característica Porque as pessoas São salvas É difícil Novos convertidos lá A gente recebe Muitos outros cristãos E a gente Com essas A gente não deixa De trazer Para a escola teológica Independente Do que ela chegar lá Se ele tem 20 Ou 40 Ou um ano De cristão Ele tem que ouvir isso O que é o reino O que é o propósito Eterno de Deus O que é o senhorio de Jesus E a vida é a obra de Jesus Sabe por quê, Pablo? Porque quando a pessoa Descobre que essas coisas Elas sabem quem Deus é E quem Cristo foi As pessoas estão modelando Jesus De qualquer maneira A doutrina que nós temos visto É uma doutrina De adequação do evangelho Não de submissão ao evangelho Então é o melhor momento Que você ensinar para o cara O que é o evangelho O nascer de novo em Cristo Não apenas o Espírito Mas também mentalidade Para que a sua vida Agora seja transformada Então a gente entende Que Até uma coisa Que eu estou Aproveitando a TV aqui Que não é o neófito Que chegou não, cara É a grande oportunidade De gerar grandes discípulos Você fundamentar Os primeiros dias do cara Muito bem Edson Vamos lá O que é a derrota É que a gente Jesus nos deu A vitória da guerra Mas as batalhas Como o Ito falou aqui No início Às vezes você pode ter Algumas derrotas Na batalha Mas a grande guerra Nós já vencemos Porque Jesus já venceu Por nós Na cruz do Calvário O que a derrota De uma batalha Pode ensinar para a gente Qual é o aprendizado Que a gente pode tirar De um desânime De uma derrota De uma perda Que tipo de aprendizado A gente pode tirar Olha, essa É uma colocação Muito relevante E que Infelizmente Não faz parte Do contexto Da maioria De nós cristãos Mas deveria O próprio Salomão Ele vai Aparentemente Contradizer Algumas sensações Humanas Ele vai dizer Que A sabedoria Está no luto Não na festa Paulo fala Que quando fraco Que estou forte Isso, isso Fica mais dependente Então na verdade O que que a gente Consegue captar disso Eu vou até mesmo No Nos ensinamentos Do próprio apóstolo Paulo Romanos capítulo 8 Versículo 28 Diz Que Todas as coisas Que acontecem Contribuem Para o bem Daqueles Que amam A Deus Nós que não Negociamos É A palavra De Deus O contexto Teológico Traduz para a gente O que? Um benefício Em todas as coisas Que acontecem Para tudo Há um aprendizado Simplesmente É o seu ponto De vista Tudo Parte de você Da sua mente Acontece Uma circunstância Ruim hoje É claro Não podemos ser hipócritas Como o homem Vai te abalar Uma morte Uma perda Vai te deixar mal Só que o que você Faz com aquilo O que um cristão Faz com aquilo Então A princípio O cristão Ele Não pode tomar Uma atitude Pautada Nas suas emoções Particularmente Para isso Temos a presença Do Espírito Santo Essa é uma grande Verdade Mas de fato Eu acredito Que sim Conforme a pergunta Há sabedoria Num aprendizado Através de uma morte Há sabedoria Num aprendizado Através de uma doença Há sabedoria Num aprendizado Através de uma grande Perda E infelizmente Num contexto geral Secular E eclesiástico O ser humano Ele só consegue Aprender Passando Pelas circunstâncias Parece que a gente Fica mais dependente Mais sensível Mais perseverante São muitas as lições Que a gente aprende Numa perda Eu acho que a gente Tem que entender Que o evangelho Até é perda Algumas vezes O Barnabé Quando se converteu Ele perdeu Ele entregou Ali a fazenda Porque muitos Pregam o evangelho De ganho Mas o evangelho Também é perda Uma vez eu ouvi Um amigo meu Falando Olha Jesus venceu O mundo Tem gente que quer Vencer no mundo E não vencer O mundo O cara quer Deus Sobretudo Sobretudo Uma teologia Que diz que Quando você tem um problema Você está em pecado Tem pessoas Que não conseguem Infelizmente Precisa denunciar isso Tem pessoas Que estão vivendo Um momento de perda Está em pecado É juiz de Deus Não tem sempre Está doente Está em pecado Mas isso foi apregoado Por aí E isso Isso minimizou Muitos irmãos De aprenderem Com as dificuldades E o único aprendizado Que eles tiveram Foi condenação E juízo E mais distanciou As pessoas De Deus Do que aproximou E na aproximação Trouxe aprendizado Uma das coisas Que eu queria É denunciar É isso Nem todo problema É fruto de pecado Nem toda perda É fruto de pecado Pelo contrário Senão os apóstolos Se não os apóstolos Estavam tudo em pecado Os discípulos Ali do novo testamento Só João Que morreu Como diz o outro De morte morrida O resto Foi tudo Decapitado O humanismo Cara O humanismo É uma praga E esse humanismo Insiste Em se acenhorar Do evangelho Com as suas Vertentes teológicas Uma das piores Que eu sempre denuncie É a teologia Da prosperidade E um dos problemas É quando lemos Jesus diz assim Vinde a mim Todos os vós Que estão cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Só que Jesus não tira Ele troca Ele fala E toma então Sob vós O meu jugo O meu jugo é suave O meu fardo é leve Jesus não tira nada De você nem de mim Jesus substitui Há uma substituição De um jugo E de um fardo Porque crente Querido Vai ter uma cruz Para carregar Só que essa cruz Que Jesus coloca em você Você é capaz de fazer Então querido Eu queria dizer o seguinte Em cima de Romanos 8 Eu gosto do versículo 29 Que diz assim Que andam segundo O seu propósito Todas as coisas Cooperam para aqueles Que amam E aqueles que amam São aqueles Que andam Tem uma vida Não centrada em si Centrada no Senhor Esse é o segredo Quando a sua vida Está centrada em Deus Pablo Até os problemas E perdas Você vê Como caminhos Para ajustar Aquilo que Deus Chamou para fazer Transforma em bênção Exatamente Vamos para um break Tem mais um bloco Pela frente Vamos finalizar Com chave de ouro E você Como sempre Não pode perder Fica aí Que Antenados Volta já Antenados Antenados Baseado em emoções Baseado em fé Que fé No original Emuná Que é fidelidade Então As vezes eu posso Estar desanimado Mas não vou ser infiel Em meio ao desânimo Mas Nesse finalzinho Pastor Hilton O que você diria Para esse Brasil Que nos ouve Qual seria A sua orientação A sua palavra Pastoral Para a pessoa Que está agora Desanimada O que ela deve fazer Como que ela deve A quem ela deve recorrer Que tipo de prática Para ela vencer Esse desânimo Bom Já que eu tenho Essa oportunidade Pessoas Muitas pessoas Ficam desanimadas Principalmente Quando começa A questão financeira Sobre a vida dela A situação financeira Faz com que a pessoa Fique desanimada Porque Vê as suas contas Sendo É Multiplicando E eu vejo Que você precisa Pedir o senhor Estratégia Pedir o senhor Como que você Vai lidar Com isso Uma certa vez Na minha vida Eu só poderia Gastar 15 reais Por dia Quer dizer 5 reais Por dia Porque do meu salário Só sobrava 150 reais Então eu podia Gastar 5 reais Por dia Eu gastava 2 Para sobrar 3 Por dia seguinte E por aí fui E fui caminhando Não existe mal Que dure a vida toda É necessário Que nós viemos Buscar o senhor Cada vez mais Saber Que ele vai prover Mas é Nosso sentimento Não precisa estar Colocado em cima disso E buscar o senhor Estratégias Como você vai lidar De como você vai poder Sair dessa crise Ou sair dessa situação De maneira Que você também Não venha multiplicar A sua dívida Mas a sua fé Precisa estar no senhor Porque ele vai te dar Uma maneira De como você Resolver Porque nós temos Que aquela mulher Ela já tinha um punhado De faria E ela podia se Mas não vou dar É a maneira dela É a maneira Então é necessário Que a gente Precisa colocar isso A Bíblia Ela nos dá Todo o mapa Da fé De você poder Buscar Bom O que está escrito Aqui É porque Deus quis E Deus está falando comigo E ele vai pegar A palavra E vai trazer Para a sua vida Vai trazer Para a sua Para a sua Para o seu momento E resolver isso Maravilha Edson Dois minutinhos Um minutinho Já já O que você diria Para esse Brasil Qual é a orientação Em relação ao desânimo Como vencê-lo Olha eu tenho um segredo E esse segredo Ele é Um segredo Fala para a gente aí É altamente bíblico Fala como os pastores Leny e Evandro Falaram lá O pulo do gato Para todas as circunstâncias Seja Insatisfação Com algum ponto de vista Seja Alguma aflição Alguma necessidade Qualquer tipo de privação O segredo é Olhar para Cristo Esse é o grande segredo É o segredo que Expurjam Adquiriu Em sua conversão Conversão É o segredo É o segredo Que João Teve E é o segredo Que João Guardou na sua alma Enquanto ele Caminhava no meio Daquela tempestade Enquanto ele olhava Para Cristo Ele estava no foco Mas quando ele colocou O foco em outras coisas Ele se perdeu Então enquanto olhamos Para Cristo Estamos bem Salvos Maravilha Pastores Quero agradecer Muitíssimo Alexandre Faltou o Alexandre Mas também vai falar Bastante Também já Creio que Me ia dizer o seguinte Tenha fé Tenha fé Permaneça firme Constante Do que Deus te chamou Maravilha Obrigado Brasil Obrigado pastores Obrigado você Que nos assiste diariamente Um beijo grande E até a próxima E até a próxima